Eu posso até tá falando besteira Mas por você eu tô de bobeira Por essa galega, por essa galega Pra te trazer pra mim eu rogo até o mundo Mas pra te conquistar eu só preciso de um segundo Deixa eu te mostrar o que eu quero de verdade Não te prometo nada, só a felicidade Atuais seriam as definições de amor Eu era só metade e você me completou Eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas por você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso viver sem o teu risco Eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas por você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso viver sem o teu risco Essa galega me pirou Eu não tá se falando de amor Eu posso até tá falando besteira Mas por você eu tô de bobeira Por essa galega, por essa galega Pra te trazer pra mim eu rogo até o mundo Mas pra te conquistar eu só preciso de um segundo Deixa eu te mostrar o que eu quero de verdade Não te prometo nada, só a felicidade Oh, atualizei minha cego, surdo e mudo Mas por você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso viver sem o teu risco Eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas por você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso viver sem o teu risco Eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas por você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso viver sem o teu risco Mina, cê sabe como faz Abusar mais desse poder que cê tem Ela vem jogando, eu sei Rebola, vai, empina mais Olha pra trás e curte a noite, meu bem Juro não passar de hoje, se é só pose Fica toda se fazendo, mas enfim você vem Pra resenha mais tarde Marca de paz, o que tu preferir Fica à vontade Ela fuma, ela bebe, ela mete bem Eu sou malvadão, ele é má também Eu fui lá do rodo, eu tô de mil e cem Tem beck e amor e tem peru também Tem resenha amor, sou poeta e desenha amor Sacanagem tem aquele nosso sabor de sexo amor Com certeza é o melhor meu bem O molívio falou que isso é o maior caô Quem perdeu, perdeu e tempo é professor Eu vou nunca tropeço Respeito quem pôde chegar onde não chegou Bandida, me liga Tem coragem de beijar sua amiga Vem fuder, vem fuder minha vida Vou morder essa bunhinha linda Tem uísque, bala, doze Ouvi nem me se pose Tô mulher, senta em mim Se quiser, tá eu e Paulinho Isso aqui não acaba hoje Mô direct cheio de emoji Vem mulher, senta pra mim Vem que vem, amor malvado em mim Mina, cê sabe como faz Abusa mais desse poder que cê tem Ela fez meu Deus, eu sei Rebola, vai, empina mais Olha pra trás e curte a noite, meu bem Juro não passa de hoje Cê é só pose Fica toda se querendo, mas no fim você vem Pra resenha mais tarde Marca de base o que tu preferir Baby, fica à vontade Ela quer jogar pro trem, cruza mais pra frente Me puxou pela camisa e me olhou diferente É que ela sabe que nós é de raça Perde quando pose passa Gostou do meu estilo, bigode infinilance, eu desfaço Vem, tu sabe bem como é que é, novinha Gostou dos pitbull, não vai ficar sozinha O risco balançado até o baile acabar O mole fez o beat só pra tu sentar Ela gostou do meu estilo e meu traje Me convocou pra fazer sacanagem Água de band no copo ela gosta Só faixa preta, rei das faixas rosa A cara do momento é isso que ela diz Pode vir, tá uma par no CPX Ela quer sentar pro pose e ouvir no alimento É o mole no clip Mina, cê sabe como faz Abusa mais desse poder que cê tem Ela fez meu Deus, eu sei Rebola, vai, empina mais Olha pra trás e curte a noite, meu bem Juro não passar de hoje Se é só pose Fica toda se querendo mas no fim você vem Pra resenha mais tarde Marca de base, o que tu preferir Baby, fica à vontade Marca de base na polo da Lacoste Fica à vontade que a tropa patrocina a festa E se tem uma alegria, ela joga mistura no copo E se a conexão tá terno, ela se joga e não nega Sem desbicar, não copia os menores, carrega Hoje o dia tá bonito pra você fazer o que você quiser Cada vez que você passa é um show sem plateia Eu na primeira fileira, padrinho de pé Diz que mulher não é forte, não sabe da força de uma mulher Quem não reconhece essa força, é um fraco de homem ou pobre de fé A gente tá sem nenhuma raiva, a maioria querendo viver Essa caís, ela só gosta de viver Seguindo de elemento fogo, ela veio pra deixar louco Sempre querendo algo novo, pra se satisfazer Ela é tão carinhosa, amar intensamente Pena que nó não combina, nosso signo é tão diferente Mas mesmo assim quero tentar, eu preciso ficar No fundo eu sinto que eu não posso te perder Pega a mala e vamos viajar, novos horizontes encontrar Eu faço tudo com você, Sagitariana Eu sei que tu me ama, você não me engana Sagitariana Eu sei que tu me ama, você não me engana Sagitariana Eu sei que tu me ama, tu é brava na cama Fala demais sobre ela, fala demais sobre ela e sei que tu gosta de ouvir Minha liberdade assusta mais me engana E essa é a determinação na cama Cheguei até pensar que ia falar que me ama Ela é tão cute como fogo, espírito livre, vou acomandar meu jogo E mesmo sento exagerado jogar a teus pés Eu peço e ela faz tudo de novo, de novo, de novo Nossa conexão é foda, tipo nego sinto que nada afeta Daquela que tu olho trava quando olha Sei que a má não tá na moda, mas nós é tão brega Vem em mim, colega, que eu sou todo seu Finalmente o cupido acertou a flecha Confia, se entrega Pois graças a Deus, meu coração é mais pacífico Então vem, navega Relaxa, gadinha, esquece do estresse do cotidiano Descansa, é por mérito Amor, eu não sou cético Ouço esse cântico Cê tá de roda Que o tipo romântico Orgulho, patético Faz só uma coisa que não sentimos Faz sempre coisas que não queremos Faz esquecer do quanto nós vimos Esquecer do amor que nós temos Lembra sempre que nos desejamos Sagitariana Eu sei que tu me ama Você não me engana Sagitariana Eu sei que tu me ama Você não me engana Sagitariana Eu sei que tu me ama Você não me engana Sagitariana Eu sei que tu me ama Mas tu é brava na cama Ela sabe o que quer Ela só quer viajar A mina bolada, morgada Não corta essa brisa Ela não tem hora pra voltar Ela é fogo Faz gostoso Um é pouco Pede mais Ela é ouro Joga o jogo Ela é tão reais Ave Maria Ela é cheia de graça E o seu corpo quente Que é rocinha Tinha que ser estudado Pela nossa Que que essa menina tem Só quer se aventurar Adrenalina sem Medo de se machucar Sagitariana Ela faz a própria rota Transforma em cama Tudo, tudo à sua volta E deixa livre Só assim que ela volta Solta que ela gosta E aí tu brota Vai Sagitariana Eu sei que tu me ama Você não me engana Sagitariana Eu sei que tu me ama Você não me engana Sagitariana Eu sei que tu me ama Você não me engana Sagitariana Eu sei que tu me ama Tu é brava na cama Já tá geral sabendo, eu não te quero mais E abaixo o tom de voz, porque solteiro não traz Ver você mentir pra mim aumenta minha ira Mas não me deito mais na tua cala de meus filhos O telefone na chamada é mais de cem Tô bonita pra caralho, pra fazer parte do teu arém Daqui pra frente vai ser tudo diferente Não existe mais, não existe mais a gente Ah, ela não senta como eu Ah, ela não fode como eu Eu vou sair bebê e é, te esquecer eu boto fé Vou ficar com outra mulher, também beijando os cara, né Vou fazer o que eu quiser, vai sentir saudade, né Mas eu não volto e é, me esquecer que é foda, né Oh, 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 oh Uma dança de chanel, um colô no pendedor Oh, 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 oh Guarda na memória os momentos, irmão Pois voltar é que ela volta e depois vai Mas eu não vou fechar a porta pra você Pois você é quem fala, de um jeito que é melhor Até com as outras juntas, mas eu não vou deixar que você me iluda Você disse que mudou e fez fazer assim, não muda Eu não vou mergulhar nesse seu mar de dúvidas E se tiver pensando em me começar Saiba que eu não penso mais em nós dois Mas se quiser me ver bem que eu tenho chá E a gente bola um pra dar um, dois, três, quatro Eu quero te ver de quatro Eu quero te ouvir no quarto Eu adoro, adoro, adoro me amar Eu quero te ouvir no quarto Mas cada um é o seu quadrado Eu adoro, adoro, adoro Já tá geral sabendo, eu não te quero mais E abaixo o tom de voz, porque solteiro não traz Ver você mentir pra mim aumenta minha ira Mas não me deito mais na tua cama de mentiras Telefone na chamada I see We lock them away We tell them no Welcome to Montero Thought it bad just today You hear me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you Don't, don't, don't I'm a fã Talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living the life But nigga, you ain't living right Cocaine, drink it with your friends You live in your dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only you're the sin If even in your garden You know that you can Call me when you want Call me when you need Call me in the morning I'll be on the way Call me when you want Call me when you need Call me out by your name I'll be on the way like I wanna sell what you're buying I wanna fill on your ass in the wire I want that jet lag from fucking and flying To the shell of your mouth while I'm riding Oh, oh, I mean A sign of the times every time that I speak A dime and a nine, it was mine every week What a time and incline that was shining on me Now I can't leave And now I'm acting Ella Hilly Never want the niggas that's in my league I wanna fuck the ones I envy I envy me Cocaine and drink it with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only you're the sin If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me when you need Call me out by your name, I'll be on the way Call me by your name, call me by your name Call me by your name, I do not care if you're lying Do you want me, call me, I'll drop everything Don't need your name, don't need your name Do you want me, call me, call me, call me Call me in the morning, call me, call me when you need Call me when you want, call me, call me Call me in the morning, call me Call me a sarda, nada que tão doida pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarra na cá Vida de artista, todas elas quer me dar É o pulso do mundo, tá com a chinupi Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida, decidi Arrasta pra cima, que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca, yeah É, se eu já fui, sei bem como é São vários bondadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, vontade é É o pulso do vulto, tá com a chinupi Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida, decidi Arrasta pra cima, que eu vou te contar o segredo Passando na blitz, ele manda eu encostar Fala que sou ganso, mas no carro, mais nada Tô na pista, na infra, é bravão pra me pegar Passando a mil, eu dou fuga até no radar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar Não pode sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar Não pode sentar Essa vida é muito louca, yeah Se eu já fui, sei bem como é São vários bondadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, vontade é É o pulso do vulto, tá com a chinupi Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida, decidi Arrasta pra cima, que eu vou te contar o segredo Fala comigo que peço Estou chorando por amor Já estou aqui, não tengas medo Me mata essa dor Me mata essa dor Todos falam de mim De como fui uma tonta Me perdi por um louco Meu coração está quebrado Não há anos mais Já estou aqui Não sofras tanto que o louco O velho que derrou Não posso mais Devo seguir Quero esquecer Bailar e beber Para ser feliz Já são duas da manhã Só que pra gente nunca é tarde Eu sigo solta, pula, cai E atrás espero que te prepare Se nos pegamos em minha habitação E curamos esse coração Sou tua, talvez, para sempre Se nos pegamos em minha habitação E curamos esse coração Sou tua, talvez, para sempre Não é as mãos, eu estou aqui Não sofras tanto que o louco foi me derrubar Não posso mais, medo, sei que Quero esquecer, bailar e beber para ser feliz Todos falam de mim, de como fui uma tonta Me perdi por um louco, meu coração está quebrado Não é as mãos, eu estou aqui Aqui Não sofras tanto que o louco foi me derrubar Não posso mais, devo seguir Quero esquecer, bailar e beber para ser feliz I got my peaches out in Georgia, ooh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my dick off to the North, yeah Badass bitch I get my life right from the source, yeah Yeah, that's it And I say the way I breathe you in Its the mold of your skin It's the texture of your skin I'm out of the crimes around you, baby Never let you go, oh And I say you, industran right up your touch It's the way you lift me up, yeah E aí 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 Maloqueira dos meus sonhos Quero ver você sarrando De copão tô embrasando Bebeton de soqueando Conjotando, eu sentando No pé do desse malandro Vou jogando, vou sarrando Maloqueira dos seus sonhos Quero ver você sarrando Maloqueira, vou jogando Maloqueira, vem jogando Maloqueira, vem jogando Maluqueira, vem jogando Maluqueira, vou jogando Maluqueira DJ Freita e Tabiça, aqui né? É o brabo de Recife Na mesa dos patrão ela quer sentar do meu lado Fala que por mim largava até o namorado Sabe que beber comigo é diferenciado Só que quando eu bebo eu fico como movado Eu não vou ter pena desse lado Tra 더 construído Chame o teu burro mal adulto Pente com o lance Com o talento Show o ferro que você é percebendo Bate-mota essa puta safada Aquela jatada de lixo na casa Chame o teu burro mal adulto Quente com os pointedando Quente com os cristianos Pente com os cristianos Quente com os cristianos Quente com os jatadas de lixo na casa Memory economia É o dom gostoso Pra quem não conhece Jess, o rei do bi Na mesa dos patrão Ela quer sentar do meu lado Fala que por mim largava até o namorado Sabe que beber comigo é diferenciado Só que quando eu bebo eu fico um pouco malvado Eu não vou ter pena desse rabo Chamo teu fio maluco Pente com força e com talento Sou fechante, você percebendo Bote uma trota, sua puta safada Quero jatada de leite na cara Chamo teu fio maluco Pente com força e com força Pente com força e com força e com força Quero jatada de leite na cara Pente com força e com força e com força e com força Quem não já tava de leite na Eu pego a melodia No parede, favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Tênico da putaria, leva na novenha, quadrão pra comer Ela planta sem calcinha, traz as amiguinha pra se envolver Tênico da putaria, leva na novenha, quadrão pra comer Ela planta sem calcinha, traz as amiguinha pra se envolver E o meu amor é a análise